Eu sou o Franklin Lobato e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Meu ex pode me proibir de ver o meu filho? Você, mulher, não pode ser proibida de ver o filho, ainda mais numa situação de violência doméstica. Normalmente, a guarda é compartilhada, mas em situações em que o pai agride a mãe ou agride os filhos, a mulher pode pleitear a guarda exclusiva daquela criança ou do adolescente. Para isso, ela deve pedir perante a Defensoria Pública e o Ministério Público analisará o processo. Eu sou o Franklin Lobato, promotor de justiça no enfrentamento à violência doméstica.